Pegada dos Forrozeiros É o que manda na parada Eu vou para o forró Ombana Swingada Ombana Swingada Meu saponeiro toca Pozeiro sim A guitarrinha faz O meu baixo está fazendo Junto com o meu bater Eu vou para o forró Que essa banda tem pegada Ombana Swingada O banda swingada, olha o swing, é diferente, é o que manda na parada O banda swingada, o banda swingada, olha aqui eu vou para o forró porque essa banda tem pegada O banda swingada, o banda swingada, olha o swing, é diferente, é o que manda na parada O banda swingada, o banda swingada Mais um show com a qualidade, Deivinho Gravações, Deivinho Gravações, o rei dos paredões Olha aqui eu vou para o forró porque essa banda tem pegada O banda swingada, o banda swingada, olha o swing, é diferente, é o que manda na parada O banda swingada, o banda swingada, olha aqui eu vou para o forró porque essa banda tem pegada O banda swingada, o banda swingada, olha o swing, é diferente, é o que manda na parada Ô banda swingada, ô banda swingada Meu safoneiro toca, forrozeiro sim A guitarrinha faz, biling, biling, biling O meu baixista faz, dom, 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 dom Junto com o meu batera, dar, 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 dar E eu vou para o forró, porque essa banda tem pegada Ô banda swingada, ô banda swingada Olha o swing, é diferente, é o que manda na parada Ô banda swingada, ô banda swingada Olha aqui, eu vou para o forró, porque essa banda tem pegada Ô banda swingada, ô banda swingada Olha o swing, é diferente, é o que manda na parada Ô banda swingada, ô banda swingada Vamos, galera, massa da fazenda Transcaju e Palmeira Beberim Tamo junto misturado E come forró, come forró Olha aí, minha pegada Apaixonada e forrozeira, meu patrão Ô, pegada pra judiar Falou, Zé, meu parceiro, o rock do Caju de Palmeira E o parceiro César, bora de mim Mas é bom E bom e forró Comigo assim, ó A gente ainda Tem pouco tempo Mas sempre ou nunca significou nada Olha quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Esse sendo simples é inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia E tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra tocar a vida de farra Por você preparado pra construir a vida inteira do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra brimando meu orgulho quando a gente pegar Se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões E a gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Olha pra quem tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples é inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia E tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra tocar a vida de farra Por você preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra brimando meu orgulho quando a gente brigar Se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Galera, maçã da Academia D.K. Centro de Treinamento Vai logo de dentro Ô, forrazão D.K. dos Forrozeiros Pegada dos Forrozeiros Bora, meu patrão E tá no banco de sonhos Eu gosto de estourar Não dá lagoinha Bora, Edson, Silveira H.S. Distributora Cordilha, Míndia Em nome de Paredão Chuculava Jato Louro do Paredão Coral da Arataca Qualidade máxima Sejam gravações Ô, bicho bom É forró do interior Não tem que usar melhor E é pra lá que eu vou Ah, o povo é forrozeiro E gosta de dançar forró Se tem mulher bonita Nós arrocha o nó Ô, bicho bom É forró do interior Não tem que usar melhor E é pra lá que eu vou Ah, o povo é forrozeiro E gosta de dançar forró Se tem mulher bonita Nós arrocha o nó Ô, arrochando Acelerando Pense no forró Fulei O povo quer descer E não pode parar Pra se tirar de dentro Quebra, dá tempo Correr Ô, arrochando Acelerando Pense no forró Fulei O povo quer descer E não pode parar Pra se tirar de dentro Quebra, dá tempo Correr Saponeiro Pense no forró Quando a pegada toca Todo mundo se sacode Forró no meio do mar Não tem que usar melhor Bora, todo mundo agora cai no forró Saponeiro Pense no forró Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Espeite o embaqueira do pai Bora, meu velho É dois, vou na palmeira Ô, me forró A iPhone história tá comigo Ô, bicho bom É forró No interior Não tem que usar melhor Se é pra lá que eu vou O povo é com roseiro E gosta de dançar forró Se tem mulher bonita Nós arrocha o nó Ô, bicho bom É forró No interior Não tem que usar melhor Se é pra lá que eu vou Ah, o povo é com roseiro E gosta de dançar forró Se tem mulher bonita Nós arrocha o nó Ô, arrochando a cela Vai, vai E o povo quer descer E não pode parar Pra se tirar de dentro E é pra dar tempo correr Ô, arrochando, acelerando Descer no forró fuleiro E o povo quer descer E não pode parar Pra se tirar de dentro E é pra dar tempo correr Saponeiro Pense o fome Quando a pegada toca Todo mundo se sacode Forró no meio do mar Não tem coisa melhor Bora, todo mundo agora Cai no forró Saponeiro Puxa o fome Quando a pegada toca Todo mundo se sacode Forró no meio do mar Não tem coisa melhor Bora, todo mundo agora Cai no forró Bora, meu padrão Hugo Fontoura NH e escada de divulgações Eu sou de produções Bora, Lourão Grava aí, Lourão Beijo, Vigia Plus Correcado, divulgação Os estourados Repetor novo da minha Pega dos forrzeiros Essa aqui toca na B20 Pancadão Corador do Paredão Moral de Arataca Todo mundo dança Forró pega dos forrzeiros A banda da palmeira Vamos simbora, forró Eu com três anos quando desmantelos da pomada Saiu da sexta, eu só volto segunda-feira Eu vou pra vaquejada, eu tô perdido na mulher Depois do forró eu vou partir pro cabaré Eu com três anos quando desmantelos da pomada Eu com três anos quando desmantelos da pomada Saiu da sexta, eu só volto segunda-feira Eu vou pra vaquejada, eu tô perdido na mulher Depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu consigo Imagina se eu consigo Só quantas vezes quando eu passo esse rico lixo Só quantas vezes quando eu já dou um sumiço Imagina se eu consigo Imagina se eu consigo Só quantas vezes quando eu passo esse rico lixo Só quantas vezes quando eu já dou um sumiço É pica, é puta, é voada a todo instante Só quantas vezes quando eu passo desvotando o dante É pica, é puta, é voada a todo instante Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Eu conto as vezes, conto o desvoteiro da formada Saio da sexta, só volto segunda-feira Eu vou pra maquenjar, não tô perdido na mulher Depois do forró eu vou partir pro cabaré Eu conto as vezes, conto o desvoteiro da formada Saio da sexta, só volto segunda-feira Eu vou pra maquenjar, não tô perdido na mulher Depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina o seu pão se rico Imagina o seu pão se rico Saio da sexta, só volto segunda-feira Eu faço esse rico lixo Saio da sexta, só volto segunda-feira Eu já dou um sumiço Imagina o seu pão se rico Imagina o seu pão se rico Saio da sexta, só volto segunda-feira Eu já dou um sumiço Saio da sexta, só volto segunda-feira É pica, é puta, é revoada, tô distante Saio da sexta, só volto segunda-feira É pica, é puta, é revoada, tô distante Vou com três anos, escondo Chama É nome de inferno das bebidas Tá comigo no forró Bora, JB, gravações, aú, divulgações É petoro novo ao vivo Da minha pegada, os forrozeiro Chama, chama Todo mundo dança Quem não dança, se balança Olha você pisou no sentimento mais bonito Que existiu em mim Mas que coração ruim Sua desculpa e sua saudade Não vai mudar O que causou E eu que digo que acabou Sabe aquele cara que te amava Te ligava às três horas da madrugada E a correndo te ver Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava Eu te ligava às três horas da madrugada E a correndo te ver Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Mais um show com a qualidade Deivinho gravações Deivinho gravações O rei dos paredões Olha você pisou no sentimento mais bonito Que existiu em mim Mas que coração ruim Sua desculpa e sua saudade Não vai mudar Não vai mudar o que causou E eu que digo que acabou Sabe aquele cara que te amava Sabe aquele cara que te amava Te ligava às três horas da madrugada E a correndo te ver Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava Te ligava às três horas da madrugada E a correndo te ver Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Vamos, meu parceiro Um imprimídia Pode ser, beijo E tome forró Meu parceiro Silvestre de Goiabeira Rapaz, vamos jogar forró Se é sucesso, cessa, pega na toca Que dança, que dança Oh, forrózão O povo gosta e o povo dança Repertório no Bram E a pegada dos forrózeiros Meu madrão E essa vai tocar no espetinho E com a cara do pai Palmeira do Eberibe E parceiro Leandro E tome forró Sentou uma mensagem embora ali no barzinho Nasci na casa dela, ela subiu na minha pista Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou E o espetinho dela até lidou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Com o boy da Hilux, a gata se mandou E o espetinho dela até lidou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Do eu aqui no peito, o rosto do motor Chegou uma mensagem embora ali no barzinho Nasci na casa dela, ela subiu na minha pista Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela até lidou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Do eu aqui no peito, o rosto do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela até lidou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Do eu aqui no peito, o rosto do motor Vá anunciando o parceiro macio Divulgações Galera massa que divulga nossa pegada Dos forros, ele estoura no forró Oh, forrózão Toma em forró, toma em forró Joga pra cima minha pegada Em cima do vaqueiro só cai chuva Na pegada da luva mostra quem sou eu Que fã de gado não, eu sou a peste Que voador no chão, meu cavalo para o oeste Em cima do vaqueiro só cai chuva Na pegada da luva mostra quem sou eu Que fã de gado não, eu sou a peste Que voando no chão, meu cavalo para o oeste E quando eu vou pra vaquejada eu boto o ferro Meu nome é pronto, se me chamar eu vou Não escolho pouco tamanho, nem mulher pela altura Minha temperatura é 40 graus e menos Eu sou melhor que ninguém e nem o mais esperto Eu vou vivendo assim, vaqueiro discreto Eu sou melhor que ninguém e nem o mais esperto Eu vou vivendo assim, vaqueiro discreto Olha eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu passei no lucacê desde cor E tome forró, tome forró É diferente mesmo Em cima do vaqueiro só cai chuva Na pegada da luva mostra quem sou eu Que fã de gado não, eu sou a peste Que voando no chão, meu cavalo para o oeste E quando eu vou pra vaquejada eu boto o ferro Meu nome é pronto, se me chamar eu vou Não escolho pouco tamanho, nem mulher pela altura Minha temperatura é 40 graus e menos Eu sou melhor que ninguém e nem o mais esperto Eu vou vivendo assim, vaqueiro discreto Eu sou melhor que ninguém e nem o mais esperto Eu vou vivendo assim, vaqueiro discreto Olha eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Depois de mim, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Depois de mim, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vamos ao meu parceiro gordinho a milha, rapaz H.S. Distribuidora E nós, que nós Em nome de venda e modas A loja que veste e apegados por zero Distribuidora, o corte, o memó Iphone story Vem a gás Para ter um som de produções Sérgio Gravações Jula C10 Varedão Chico Lava Jato Onde tô com saudade e já me arrependi Era pra apagar e apaguei só pra mim Tava do grau e até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Trevi assim, meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão do voo que era meu E nem tremia assim Com o áudio que dizia Então volta pra mim E eu tô na balada com Ana Marinalva Cascavendo com o Doutor Ressaca Bora cá do divulgações Estourar nas redes sociais Bora meu patrão Sérgio Gravações Centro da Cedência Bruno CD de barco Rau divulgações Onde tô com saudade e já me arrependi Era pra apagar e apaguei só pra mim Tava do grau e até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o modem que dizia Então volta pra mim Bora meu parceiro Jeca Lanches Meu vereador João da Palmeira Mecamo de Marcas Tuma boa É pra ter um morrinho Som Danilo Som de Aracati Música Olha a minha pegada aí Como é que tá Olha que dança, que dança E essa vai tocar meu parceiro Loro do Paredão Bora porque azulão Olha o parceiro Felipe do gol quadrado Jota Velourinho E o parceiro Danilo Som Swing aqui tem lei Se não aguenta se esconde Porque é forró pesado Olha a pegada se garante Olha a swing aqui tem lei Se não aguenta se esconde Porque é forró pesado a pegada se garante Olha a swing aqui tem lei Se não aguenta se esconde Porque é forró pesado a pegada se garante Olha a swing aqui tem lei Se não aguenta se esconde Porque é forró pesado a pegada se garante A minha banda é forrozeira e bota o povo pra dançar Pedazão caixão na cara de se pode copiar O swing é pesado e não tem comparação É pra bater nos pés, é pra testar no paredão A minha banda é forroceira e bota um pouco pra dançar Pedazão caixa na cara de se pode copiar O swing é pesado e não tem comparação É pra bater nos pés, é pra testar no paredão E swing aqui tem lei, se não aguenta, se esconde Porque forró pesado, apegada, se garante Olha, swing aqui tem lei, se não aguenta, se esconde Porque forró pesado, apegada, se garante Olha, swing aqui tem lei, se não aguenta, se esconde Porque forró pesado, apegada, se garante Swing é que tem lei, se não aguenta, se esconde Porque forró pesado, a pegada se garante Meu parceiro Nilton Sonde, Francisco Dantas Galera massa da Lexka, equipe só no trato Fechado com a minha pegada E tome forró, tome forró Olha o swing da pegada, meu padrão E swing é que tem lei, se não aguenta, se esconde Porque forró pesado, a pegada se garante Olha o swing é que tem lei, se não aguenta, se esconde Porque forró pesado, a pegada se garante Olha o swing é que tem lei, se não aguenta, se esconde Porque forró pesado, a pegada se garante Swing é que tem lei, se não aguenta, se esconde Porque forró pesado, a pegada se garante A minha banda é poseiro e bota, vou pra dançar Pedação caixa na cara, eu disse, pode copiar O swing é pesado e não tem comparação É pra bater nos pédios, é pra testar no par A minha banda é cozeira e bota o povo pra dançar Pedrazão gacha na cara, tu se pode copiar O swing é pesado e não tem comparação É pra bater nos pés, é pra tocar no paredão E swing aqui tem lei, se não aguenta ou se esconde Tu quer forró pesado, a pegada se garante Olha swing aqui tem lei, se não aguenta ou se esconde Tu quer forró pesado, a pegada ou a Olha swing aqui tem lei, se não aguenta ou se esconde Tu quer forró pesado, a pegada se garante O swing aqui tem lei, se não aguenta ou se esconde Tu quer forró pesado, a pegada se garante Vamos ao naldinho, a forrozeira rapaz Paredão do cavaco, celta mal assombrado E tome forró, tome forró Olha aí minha pegada como é que tá Pegada dos forrozeiros Disse que era pra te esquecer Me diz como vou viver sem você Sem o teu cheiro, teus lábios Sem teu amor E esquece que passou desde tudo pra trás Hoje eu sou novo homem, eu não traio mais Sofri com meus erros, errei e perdi o seu amor Mas sei que ainda resta um pouquinho em seu coração Tô perdido o perdão nessa enganação Volta pra mim, ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Só volto a ser minha mulher Só quero que volte pra mim Só quero que volte pra mim Ainda estou aqui Vamos ao naldinho, vereador moral Vereador João da Palmeira Fechado com a minha pegada dos forrozeiros Bora, lei de depilações em Palmeira Beberibe E tome forró Galera massa da Via Autoelétrica Siena WS Bebidas Disse que era pra te esquecer Me diz como vou viver sem você Sem o teu cheiro Sem o teu cheiro, teus lábios Sem teu amor E esquece que passou desde tudo pra trás Hoje eu sou novo homem, eu não traio mais Sofri com meus erros, errei e perdi o seu amor Mas sei que ainda resta um pouquinho em seu coração Tô perdido o perdão nessa enganação Volta pra mim Ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Só volto a ser minha mulher Volta pra mim Ainda estou aqui Espero o tempo que quiser Só volto a ser minha mulher Só quero que volte pra mim Só quero que volte pra mim Ainda estou aqui Meu parceiro DK Multimarcas, rapaz Rafael Transporte fechado com a minha pegada Bora, Elton do Paredão Que dança, que dança Meu parceiro Lourenço Veículos E essa vai tocar O Alexson de Aracati Tô morando em Nova York Eu deixei o norte e fui trabalhar Mas não sei falar inglês Só todo mês e ruim pra danar Conheci um americano que me deu uma cama Só pra me ajudar Um quartinho lá no fundo da casa Mas toda noite ela tava lá Pode bobbis Pode bobbis, pode bobbis, pode bobbis, ai nove amor Ela diz Pode bobbis, pode bobbis, ai nove amor Olá meu patrão Rafael Transportes, o moral tá comigo no forró Em nome de NH, distribuidora São Cléus CDs, parei dona velhinha, bora Isaac Newton Sejam gravações, eu não CDs, eles são CDs e mando construções D, distribuidora de agrigais Tô morando em Nova York, eu deixei um loja e fui trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Com o quartinho lá no fundo da casa, mas toda noite ela tá bola Oi, Bobis, Oi, Bobis, I love, amor Ela diz, pode, Bobis, pode, Bobis, I love, amor Ela diz, pode, Bobis, pode, Bobis, I love, amor Ela diz, pode, Bobis, pode, Bobis, I love, amor Então a manutenção está comigo no forró Bora meu parceiro, gostinho da mídia, bora Fagneto O amor do forró de primeira Foram gravações, Pedro, Vídeo, Flores e o Cachorro Vamos embora de forró, vamos atrás do Adaraújo E essa daqui eu buscava que gosta de cabaré Repetora o novo da minha pega dos forrozeiro Boriti Cheguei no cabaré, tá cheio de mulher Rui Valora tem morena do jeito que a gente quer É lá no bar da cala, cê tá até no viado Desce um litro de cano, tira a gosto e meu cigarro É cinquenta no quarto, duzentão pra ela Cinquenta no quarto, duzentão pra ela O cabaré é bom da molesta O cabaré é bom da molesta É cinquenta no quarto, duzentão pra ela O cabaré é bom da molesta Bora meu patrão Silvestre Bora Jesson, monte de castanhas Agora o pastor Miguel pintou, agora Felipe o balão Cheguei no cabaré, tá cheio de mulher O valor até morena do vento que a gente quer É lá no bar da palha, aceita até no fiado É seu litro de canto, tira gosto e põe o cigarro É cinquentão no quarto, duzentão pra ela Cinquentão no quarto, duzentão pra ela Ei, o cabaré é bom dar molesta Ei, o cabaré é bom dar molesta É cinquentão no quarto, duzentão pra ela Cinquentão no quarto, duzentão pra ela Ei, o cabaré é bom dar molesta O cabaré é bom dar molesta Em nome de estúdio de beleza, Maria do Neto, Morau Trigorifo do Caio, tá comigo do forró Coracado Construções O rosto da carne assada Do amor de sucatinga Coragio de um meu cantista master Torão Gravações, grava aí Pegada dos forrozeiros E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor Tá gostando? Tá Tá E quando eu te vejo Me sinto nas nuvens Tu és um arte que Deus desenhou Piadeia, zaza, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Mas nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor Eu morro de vontade de fazer amor E toda vez que eu sinto o seu perfume Meu Deus E toda vez que eu sinto o teu perfume E toda vez que eu sinto o seu perfume é perfeita, não nasceu pra ser mulher solteira, nasceu pra mim pra ficar coladinho, 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 coladinho. E essa aqui toca no Google Azulão, bora Felipe no meu quadrado, Jota Pelourinho, Nilton Sonho e Francisco Dantas, do Amor da Unesca, Celta Malassobrado, bora meu parceiro do Nilson.